Olha só que demais isso daqui pessoal, velho que incrível meu E aí galera, aqui quem fala é Wesley E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Wesley sobrevivendo episódio 74 Era pra eu ter postado esse vídeo ontem né, pois todo domingo sai um vídeo de Wesley sobrevivendo Só que eu não consegui gravar pessoal, por isso que eu não postei Aí eu já gravei no domingo mesmo e resolvi postar nessa segunda Pra essa semana não ficar sem episódios de Wesley sobrevivendo Quem mandou você fugir ovelha? Eu ainda estou um pouquinho gripado, mas não faz mal não pessoal Vamos jogar aqui um pouquinho de Wesley sobrevivendo Bom, é o seguinte, eu vou pegar aqui ó, deixa eu colocar essa carne na fornalha E eu vou pegar aqui ó, esses dois materiais aqui pra gente ir buscar aquele cavalo Vocês deram uma dica muito legal que eu vou estar fazendo aqui agora pra gente trazer o cavalo E é muito simples e funcionar E eu ainda pessoal, não escolhi um nome pra gente estar colocando no cavalo Na realidade vocês deram muitas sugestões E eu agradeço a todo mundo por isso, obrigado a todos que comentaram Só que eu ainda não decidi qual nome escolher Eu vou deixar isso para o próximo episódio Ou até a gente conseguir aquelas nametags Que pra quem não conhece, aquelas nametags tem várias formas de conseguir Comprando com os aldeões Encontrando em dungeons E também a outra forma é pescando pessoal Que eu vou tentar nesse vídeo Eu vou pescar um pouquinho ali pra ver se a gente consegue essas nametags E com elas a gente consegue dar nomes aos animais pessoal Seja qualquer tipo de animal que não seja mob Tipo esqueleto, zumbi, esses não dá Mas eu acho que até dá né Porque tem um negócio que eu vi na internet Que tem tipo uns, como é que chama? É easter eggs aqui no Minecraft Que a gente coloca o nome em tal mob E acontece um negócio bizarro Eu vou mostrar isso pra vocês em outro vídeo Mas enfim, a gente consegue dar nome aos animais E eu vou ver se eu consigo fazer isto Deixa eu matar essas vaquinhas aqui né Porque a minha carne já está acabando Então a gente precisa de mais Vem cá, vem, 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 vem Opa, beleza Depois eu mato essas daqui Talvez eu nem mate também Mas tudo bem, vamos lá A forma que a gente consegue pegar o cavalo pessoal É através do barquinho A gente pega aqui ó, essa corda Essa corda, esse laço aqui na verdade E a gente vem puxando o cavalo E eu acho que ele vem boiando na água Vou tentar fazer isso agora Quebra, quebra, quebra Beleza, quebrou o barquinho aqui Vamos subir e eu já pego esse cavalo Eu acho que deve ter um laço aqui Eu tinha deixado ele amarrado E ele fugiu Aqui ó, o laço no chão Sabia velho Vamos lá pessoal Vou pôr aqui ó, essa armadura nele Como que põe? Ah, beleza Eu apertei aqui e a gente coloca aqui Olha só que legal que ele ficou galera Velho, tá muito show esse cavalo aqui meu E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse laço aqui Primeiro eu vou pôr nele Vamos trazer ele aqui Ah, eu quebrei meu barco velho Eu vou ter que fazer outro aqui Ainda bem que eu trouxe uma mesa de trabalho aqui com a gente Beleza, a gente faz isso E cria o barquinho aqui Ok galera Deixa eu pôr ele aqui na água Empurrar aqui Vai Beleza, beleza Não, não, não Não vai muito longe não Ah, eu vou pegar minha mesa de trabalho E agora a gente vai ver se funciona Essa dica que vocês passaram aí pra mim Então vamos lá Entrar aqui no barquinho Ok pessoal Parece que tá funcionando Olha só Cara, muito simples velho Galera, obrigado aí por essa dica E vamos lá levar o cavalo então Eu acho que se a gente levar ele até a beirada aqui A gente já consegue ir até em casa andando em cima dele Vamos testar então Vem pra cá Ok, tá dando certo velho Eu achei que eu teria que fazer uma ponte de terra Talvez até aqui pra gente tá trazendo esse cavalo Mas não foi necessário graças a dica de vocês Então obrigado a todo mundo aí que deu essa dica Vamos lá então galera Até a minha casa levar esse cavalinho aqui Eu tenho um costume de apertar o shift velho Pra correr com o cavalo Mas não precisa disso né Porque eu jogo muito jogo de tiro né Quando eu não jogo Minecraft E o botão padrão de corrida é o shift Então é por isso que eu fico apertando as vezes Mas Isso não vem ao caso Pessoal, vamos lá Deixar o cavalinho na minha casita Beleza galera Já amarrei o cavalinho aqui ó Só falta a gente colocar o nome nele agora Eu vou fazer isso assim que a gente conseguir as name tags E como vocês viram já anoiteceu aqui E eu tô pensando em fazer algumas coisas Que eu estou precisando aqui Que são ferramentas de diamantes Eu consegui alguns mineirando ó Eu acho que eu já até mostrei pra vocês E eu vou usar eles agora pra gente fazer algumas ferramentas Vamos lá Eu já tenho aqui madeira comigo Tá aqui minhas duas carninhas Bom, vamos lá pessoal Vou pegar aqui ó Eu não sei porque eu abri a fornalha Sendo que é na mesa de trabalho Vou colocar aqui duas O que eu preciso? Eu preciso de picareta que tá acabando a mim Então eu vou fazer três Se eu tivesse mais um diamante Dava pra gente fazer todas as ferramentas possíveis Mas como eu não tenho Eu vou deixar de fazer uma E eu acho que vai ser a espada pessoal Porque essa minha espada tá boa já Eu vou fazer um machado aqui agora ó E vai faltar um diamante pra gente fazer a espada Mas isso eu vejo depois ó Com essas três ferramentas aqui pessoal Eu acho que eu vou encantar elas Já que a gente tem bastante experiências aqui Então deixa eu pegar lápis lazuli Cara, não vou ter aqui Eu acho que essa daqui dá Eu acho que eu não preciso de mais Do que isso não E já anoiteceu velho Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês Deixa eu ver se não tem nenhum mob aqui em volta Galera, eu vim aqui ó Na bigorna Vocês viram que eu mudei Os blocos de posição Eu quis fazer um desenho bacana aqui Puxando ouro nos cantos E no meio aqui Só que faltou blocos de ouro Eu vou ver se eu consigo mais depois Mas enfim Aqui ó Na parte que a gente pode usar os poderes Eu coloquei força 2 Que eu peguei aqui né Eu coloquei força 2 Pra gente tá matando os mobs com mais facilidade Olha só, eu vou dar um hit só nesse creeper E ele vai morrer velho Tá vendo galera Isso é muito bom pra gente coletar experiências Eu fiquei matando vários mobs assim E por isso que eu tô com 35 levels aqui E sumiu minha comida cara Eu tô com batata assada agora Eu só tinha 10 filés Aí eu resolvi guardar eles lá E peguei essas batatinhas que tava sobrando Vamos lá pessoal Vamos encantar algumas coisas aqui Vejamos Eu quero encantar uma picareta É muito da hora encantar picareta Você tem fortuna 2 Vamos ver o que a pá vai nos oferecer Fortuna também E essa daqui Fortuna também Pessoal, eu acho que eu vou encantar então Um item básico Deixa eu... Não tem como encantar essa picareta Só na bigorna né É verdade Aqui direto não vai dar Bom, então eu acho que eu vou encantar essa pá aqui Vou colocar ela Deu fortuna e eficiência 4 Muito bom pessoal E já deixou encantar essa picareta Eficiência 4 Aí sim, olha só quantos Inquebrável 3 Eficiência 4 E fortuna 2 A gente tem 29 levels Eu acho que eu vou juntar Dá 30 Pra gente completar no rank 3 aqui já De uma vez Ao invés de colocar no 2 Eu acho que é melhor assim Vamos matar alguns mobs aqui então pessoal E galera Eu sei que o tom da minha voz Tá bem diferente Do que vocês estão acostumados a ver Mas isso é por conta Do meu resfriado pessoal Não levem Não vá pensar que eu tô Sei lá Desanimado Ou algo do tipo É que eu tô resfriado velho Então Não tem muito o que se fazer Quanto a isso Mas enfim Vamos lá matar alguns mobs Pra ver se a gente consegue chegar No level 30 Aí eu já encanto também O machado Foi o machado que faltou né O creeper ficou rodando ali Não explodiu É exatamente Foi o machado E eu vou ficar aqui No meu território Pra gente Conseguir Ter mais força Pra matar esses mobs aqui Não que isso É necessário né Porque os mobs não Olha só O que que é isso aqui Tem uma caverna aqui Mas provavelmente Eu já explorei ela Porque tá Acesa lá embaixo Então deve ter tochas Mas como eu estava falando Não é só por causa da bigorna Que eu estou matando os mobs né A gente conseguiria matar Facilmente eles Sem o poderzinho lá Mas olha só que beleza pessoal Ai não 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 Explode não Que você vai acabar Com o meu terreno Ok beleza Falta um pouquinho Pra gente chegar no level 30 Que é o que eu quero Vamos lá Matar esse zumbi aqui Beleza Só falta mais duas barrinhas ali A gente já consegue Eu estou cheio velho Estou cheio aqui Por isso que eu não consigo Pegar esses itens Bom depois eu pego Se eles não sumirem Vamos lá Matar esse creeper aqui Porque ele é o mais perigoso Que ele pode explodir E danificar o terreno aqui E o que eu mais detesto aqui Na minha casa É que o creeper danifica o terreno Mas enfim Vamos lá Beleza Chegamos a 30 pessoal Deixa eu pegar essas experiências aqui Pegar essas outras que faltou E vamos lá encantar Este machado E olha só meu cavalo ali velho Ficou muito legal aquela armadura nele Breve galera Eu vou estar buscando os outros cavalos lá Mas no momento Vamos ficar só com esse Beleza Deixa eu colocar aqui A lápis lazuli Machado E a gente consegue pegar o 30 Eficiência em quebrado E toque suave Galera Essas três ferramentas Estão muito boas Para a gente minerar E fora esses encantamentos Aqui nos poderes da bigorna Vem cá esqueleto Nos poderes da bigorna A gente tem Sai aranha Nossa velho Aqui a gente tem também Pessoal Aqui ó Pressa Se a gente ativar a pressa No segundo aqui Que é o poder secundário A gente consegue colocar Pressa 2 Que é bem legal também pessoal Isso aí serve para a gente minerar E faz com que a gente Quebre os blocos mais Rápidos Bom Deixa eu comer uma batata aqui Eu acho que eu já vou dormir Eu poderia matar mais mobs Para a gente conseguir mais experiências Só que isso vai levar muito tempo Pessoal Deixa eu matar só Esses que estão aqui Na região Beleza Matar aquela arinha ali Arinha O que é arinha velho Deixa eu matar essa aranha aqui Beleza E vamos lá galera Eu vou dormir para passar Essa noite aqui Para os mobs não atrapalhar a gente E eu vou pescar Eu tenho aqui Vara de pesca Sorte no mar 3 Sorte do mar 3 Eu vou ver se eu consigo As name tags Para a gente nomear O Lucky E o cavalo Eu acho que eu vou deixar Para o próximo episódio Porque eu não decidi Qual nome colocar nele Mas se eu conseguir Mais de uma name tag Vocês vão ver Quem que eu vou trazer aqui Para a gente estar criando Junto com esses animais Vamos lá pessoal Essa parte aqui Eu vou cortar Porque a pesca Ela demora É pessoal Hoje eu estou Sem sorte do mar Cara Não peguei nada Só os peixes comuns E um arco encantado Vamos ver o que a gente consegue agora E eu já vou entrar já Porque está aparecendo mobs Aqui no terreno Se eu não ficar esperto Eu vou morrer Nossa velho Eu achei que eu tinha ganhado Alguma coisa da hora Eu ganhei Um Baiacu Que da hora Vou pescar mais um negocinho Para ver o que a gente consegue Cara Name tag pessoal Pelo jeito é difícil conseguir Eu acredito que deve ter Algum encantamento Melhor do que esse Para a vara de pescar Ou talvez Se a gente Aí está vindo mais outro Uh Consegui outro Velho Vamos lá Vamos lá Pegar mais um Cara Uh Da hora de você ficar pescando Aqui A cada item que você pega Você quer pegar mais outro Então Fica nesse vício aí Então a gente passa Um bom tempo pescando Tanto é que eu passei O dia inteiro aqui Do Minecraft Acabou anoitecendo aqui Eu passei pescando Mas enfim Galera Vamos lá Está vindo outro Uh Consegui esse peixinho Só esse salmão aqui Pessoal Consegui 6 Mais esse peixe 7 Então já são 13 pescas 14 e 15 Com o Baiacu E uma com esse arco 16 Ou seja Eu peguei 16 itens E não veio a name tag Vamos pegar até o item 20 Ou não Porque demora Por incrível que pareça Demora de um item para o outro A gente passa um bom tempo Entre eles Mas enfim galera Vamos pegar só mais um Aí eu entro E a gente dorme lá E eu vou ver se eu exploro Um pouco esse mapa Usando o nosso cavalo Que a gente conseguiu Cara agora a gente tem um cavalo Vai ser muito mais fácil Explorar o mapa com ele Por causa da velocidade Dos pulos E eu consegui Outro salmão Mas enfim galera Vamos lá então Vou pegar minha espadinha aqui E assim que chegar no level 30 E eu conseguir mais um diamante Eu vou ver se eu faço uma espada E encanto ela também Agora não né Mas futuramente A gente vai precisar trocar Essas armaduras também Pois como você já viu Já gastou mais da metade De todas O elmo aqui mesmo Já está quase quebrando Mas beleza pessoal Bom tem esses animais aqui Que a gente pode estar cuidando deles A plantação Mas isso eu vou fazer em off pessoal Não vou gastar o tempo do vídeo Para a gente fazer isso Eu faço em off E vamos lá galera Eu vou dormir E vamos explorar um pouco Esse mapa aqui Para ver o que a gente encontra Meu Beleza pessoal Vamos começar a explorar este mapa Então Eu deveria ter pegado Minha cama lá na casa Porque A gente vai ter dificuldade Se anoitecer Para passar a noite né Mas Isso a gente se vira depois E a gente tem que tomar Alguns cuidados também Agora que a gente está com cavalo Para não cair em ravinas Olha só Cara Tem uma ovelha Tem item de ovelha aqui Vamos pegar aqui Experiências Beleza Eu vou matar essa ovelha aqui Para ver se ela dropa alguma lã Para a gente estar fazendo a cama Depois Caso a gente precisar Só tinha essas duas Eu acho que sim Bom Vamos lá Subir aqui no cavalinho A gente tem que tomar alguns cuidados né Que um deles é cair em ravinas Como vocês viram no último episódio Eu quase caí em uma ravina E também aquelas poças de lavas Ou cair de um lugar muito alto A gente pode estar danificando aqui A vida do cavalo Então a gente tem que tomar um cuidado E fora isso galera A vantagem que vai ser É a velocidade Que a gente tem com ele Olha só que legal O tanto que a gente consegue correr com o cavalo Isso vai facilitar muito a gente A ir a lugares longes Eu já salvei as coordenadas da minha casa também Para a gente voltar Quando eu quiser né Porque assim eu não me perco E galera Qual é o meu objetivo Da gente estar explorando aqui O mundo de Minecraft Eu quero encontrar O último boss Olha só Tem essa Ah não Essa aqui eu já tinha achado É verdade É essa vila eu já tinha encontrado Mas o meu objetivo É encontrar O boss aquático Falta ele Para a gente matar Como vocês sabem Eu fiz todas as conquistas Do Minecraft Só falta Fazer aquela D diamantes Para outro jogador E o motivo De eu estar Explorando aqui Também velho É a gente fazer Essa conquista aqui Pessoal Explore todos os biomas Pessoal Então por isso que eu estou Conhecendo mais o mapa aqui Que a gente sempre jogou nele Então vamos lá galera Ver se a gente encontra o boss E tentar fazer essa conquista Explore todos os biomas Beleza O ruim é isso daqui né Essas partes que tem água Vai dificultar um pouco Para a gente Mas se eu der um pulo Legal aqui Ai não deu Ah não Não afunda não Cavalinho Ah meu Deus Ainda bem que eu trouxe O laço comigo Para caso isso acontecesse Vamos lá pessoal Pegar o laço aqui Vamos colocar nele E a gente já puxa ele Para cá Olha só que legal Eu já vi que tem ferro aqui Tem alguns itens Para a gente coletar Mas isso eu não vou Estar pegando não Algumas cavernas Para a gente explorar Eu não quero explorar cavernas Eu só quero explorar Os biomas aqui Então vamos nessa Olha só que legal O bom da gente explorar É que a gente encontra Bastante coisas novas né Mas beleza Vamos lá Vamos montar no cavalinho Eu peguei o laço Cadê o laço O laço está comigo já Então se embora pessoal Galera eu já me afastei bastante Daquele lugar que a gente estava E olha só que legal Eu cheguei num bioma aqui Tem várias montanhas aqui Feitas de pedras E também tem aquelas árvores De pinheiro Onde a gente só encontra No bioma de neve Como vocês podem ver ali Isso já conta Como novos biomas né Para a gente estar fazendo Aquela conquista E o bom é que eu cheguei aqui Na beirada do mar também A gente pode acabar encontrando O que eu quero né Que é o boss aquático Vamos dar mais uma olhada aqui Olha só que demais Isso daqui pessoal Velho que incrível meu Bom eu vou vir para cá Tem outro bioma ali galera Mas aquele eu acho que eu já explorei né É verdade Aquele foi onde eu encontrei os cavalos Bom está anoitecendo Eu preciso fazer um abrigo Eu acho que eu vou fazer Naquelas montanhas Que fica mais fácil para mim Eu quero atravessar Lá naquele lado depois Mas aí a gente Faz um barquinho E empurra o cavalo Até lá Ou se eu conseguir Outra forma de ir pela terra Também A gente faz Por esta forma Que é Bom De qualquer forma Os dois jeitos É fácil Mas vamos fazer Uma casinha aqui Então pessoal Deixa eu ver Onde que eu posso criar ela Acho que eu vou criar ela aqui Velho Perto da lava Pelo menos a gente fica protegido Ou eu crio ela aqui no alto Não Eu vou aproveitar Essas montanhas E eu vou fazer ela Na parte interna Das montanhas aqui Então eu vou quebrar Fazer uma caverninha aqui Para a gente passar a noite só Acho que eu vou fazer Cara Tem tanto lugar da hora Para a gente fazer aqui Mas como é algo Temporário Pessoal Eu vou fazer aqui então Vamos lá Eu preciso prender Esse cavalo aqui Primeiro Deixa eu colocar Umas tochas aqui Pegar a mesa de trabalho Para a gente Estar fazendo Alguns materiais Sorte que eu trouxe Madeira Senão a gente Já teria que pegar ali E o bom é que Eu vou testar Essa picareta agora Vamos ver Se ela está boa mesmo Essa daqui Minha já funcionava Muito bem Vamos ver A outra Que a gente fez lá Encantando Na mesa de encantamento Vamos lá Bom Eu olhei aqui Pessoal E a cerca Se faz assim A gente coloca 2, 2 Eu acho que é 2 no meio Ou Inverte Deixa eu ver Acho que é isso mesmo Olha lá A gente faz 3 cercas Eu vou pegar Vou pôr elas aqui Cadê o cavalo? Vem aqui rapaz Não é para você fugir não Vamos lá Tira isso daqui Pega o laço Vamos amarrar ele aqui Beleza Só para ele não fugir Enquanto a gente passa Essa noite aqui E bora lá testar então As ferramentas novas Que a gente fez Eu vou retirar elas Vou colocar a pá Vou colocar a picareta E o machado Que está aqui O machado eu não vou usar Mas vamos lá Pessoal Remover isso aqui Olha só que legal Um clique só Já sai tudo Bom Vamos fazer uma casinha Então mais para cá Deixa eu remover isso aqui também Olha cara Parece que eu estou no criativo Olha só que demais Isso daqui Muito show Deixa eu tirar isso aqui Tirar essa Beleza O ruim é que as vezes A gente tira até o que não quer Mas enfim Vamos lá Deixa eu colocar uma tochinha Bora abrir uma caverna aqui Para a gente passar a noite Olha só que legal pessoal Está muito rápido isso daqui Muito show Vamos lá Eu vou abrir uma caverna aqui Fazer uma cama Com essas lãs Que a gente pegou aqui E opa Olha só Eu vou ter que arrumar Vou ter que quebrar mais para cá Então Beleza Depois Bom Deixa eu abrir aqui pessoal Aí eu já volto É eu acho que dá para o gasto pessoal Só para a gente passar a noite aqui Deixa eu sair aqui fora Ver se está tudo certo Eu escutei barulho de aranha aqui Meu Olha tem uma vaca lá em cima Só ela não atacando O meu cavalinho aqui Está firmeza É você mesmo camaradinha Deixa eu matar ela aqui Tranquilo Bom pessoal É isso então Esse daqui foi mais um episódio De Wesley sobrevivendo Eu peço desculpas pelo tom da minha voz Que eu estou resfriado Então fica difícil gravar assim Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse episódio No próximo eu vou estar colocando um nome neste cavalo aqui E eu espero conseguir aquelas name tags E pessoal Eu agradeço a todos vocês Pelo suporte que vocês estão dando nos últimos vídeos Eu digo no feedback né pessoal Likes, comentários, favoritos Cara vocês estão dando Todo vídeo eu tenho que fazer isso né Mas vocês estão dando uma ajuda incrível ao canal Pessoal Obrigado a todo mundo E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço aí a todos vocês E até o próximo vídeo do canal Falou